Música Amor, por que você tá assim triste? Débora, eu tava pensando na vida E nós pobre Sofre demais Olha, nossa casinha Seis meses, Débora Nós tentando construir essa casa Uma casa de taipa Seis meses E agora faltou prego, faltou madeira Estamos sem condição pra terminar essa obra Enquanto aquele homem Doutor Fernando Ele construiu a dele de blocos Em um mês Nós sofremos demais E eu tô muito desanimado, Débora Tô muito desanimado Queria te dar uma vida melhor A nossa outra casa, Débora Já já cai Está em ruínas Eu não sei se nós temos muito tempo Sei lá Não sei o que é a minha vida Mas não fica assim não Que a gente vai construir nossa casinha Confia em Deus E daqui a um dia a gente tá morando nela Mas como, Débora? Como? A gente vai morar nessa casa, olha Praticamente é só o início isso aqui Tem muita coisa ainda pra colocar aí Eu não tenho mais dinheiro Mas a gente vai conseguir e vai reformar nossa casinha E vai reconstruir nossa família Eu queria que meus filhos Né? Olhassem pra mim E falassem o seguinte Amo o senhor, pai O senhor é o nosso exemplo Mas eu não quero Ser exemplo para meus filhos Por quê? Porque olha a minha condição Imaginou nosso filho na escola falar O pai não tem nem consciência de construir uma casa Sou um fracassado, Débora Mas eu sou fracassado porque eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro Aí sim Seria uma pessoa bem melhor Amor, você já é melhor pra mim E dinheiro não é tudo não E a gente vai construir nossa casinha E vai dar um futuro melhor para os nossos filhos Só você mesmo, né? Pra me animar nessa hora A gente tem que ter força E lutar muito pra gente construir nossa casinha Obrigado De nada Vamos continuar, amor E vamos lutar junto Vamos sim, construir a nossa casa Amor Você lembra daquele casal? Que seu pai deu um pedacinho de terra pra eles Lembro Eu tô interessado naquela terra Oxi, porque é logo naquela Porque eu queria fazer uma piscina nela Oxi, tem outra terra aí pra tu fazer piscina Não, mas eu quero aquela É logo na entrada da fazenda Desce pra lá Vamos procurar outras terras Não, eu quero aquela E aquele casal vai morar ou você não tem onde morar? Não sei Outro lugar aí, ó Mas eu quero aquela terra E sabe o que eu vou fazer? Hum Já que seu pai viajou Vou falar pra eles que O seu pai não quer que faça a casa de Taika aqui Você vai se meter em crenca? Ah, vou nada, relaxe Eu sei o que eu tô fazendo Tem certeza? Certeza Então tá, né? Você que sabe Mas que isso é errado, é errado, né? Ah, é não, é errado, não Errado não é perder o tempo De fazer uma piscina muito massa ali Mas é que tem tanto lugar pra fazer Já que eu expliquei a você É na entrada da fazenda Importa tanto a entrada da fazenda, né? Importa sim Então tá Meu amor, vai dar uma piscina muito boa lá, sabia? É, mas primeiro eu vou lá falar com eles Como é que tá a situação deles lá, né? Você se importa com eles? Lógico, né? Afinal, as terras é do meu pai, né? Você é muito boazinha Por isso que pessoas boas não crescem na vida A vida não é assim igual você pensar não, tá bom? Ah, vai lá, vem, vem Eu vou lá, fica aí Vou conversar com eles Oi, gente, bom dia Bom dia, moça Bom dia, doutora Geise Tudo bom com a senhora? Tudo ótimo Vim saber como é que tá as coisas Vocês estão trabalhando E aí, como é que tá? Ô, dona Geise Tá bom demais Graças a Deus dá pra levar a vida Né, amor? É Logo, logo nós termina essa casa aqui No caso, vocês estão precisando mesmo, né? Daqui E muito Dona Geise A nossa casa tá caindo A outra, né? Se der uma chuvada forte, já era Eu tenho dois filhos pra criar, dona Geise Eu fico com muito medo Toda noite, às vezes Toda noite eu durmo chorando E minha esposa Porque a gente dorme e não sabe se vai amanhecer vivo no outro dia E sobre a casa aqui, logo, logo nós termina A dificuldade que tá é porque faltou pregos E faltou também madeira Com essa falta aí das coisas Será que essa madeira vai suportar? Dona Geise Se vai suportar, eu não sei Mas, infelizmente, nós não temos escolha Graças a Deus que o seu pai deu os pedacinhos de terra Pra nós construir a nossa casa Agora nós se vira Nós amarra com Arama, alguma coisa Mas A nossa tendência é sair da outra casa Tá fazendo medo Né, amor? É Vocês estão felizes mesmo? Sim E muito Mesmo passando dificuldade Mas tá feliz sim Eu agradeço todos os dias o seu pai Seu pai é um guerreiro Eu tenho certeza que a senhora puxou o seu pai Seu coração também é bom Logo, logo, meu pai tá aí Ele tá viajando Mas ele deu esse pedaço aqui de terra pra vocês com orgulho, tá bom? Pode ter certeza Obrigado, obrigado, meu Eu tô de saída Qualquer coisa pode me procurar Tá certo Até mais, doutora Geise Até Como? Estranho Ela vem do nada É, a gente tá aí Ela nunca veio aqui Pois, mas Ela tem um coração bom Que demora Cadê ela? Até que enfim, né? Já tava ficando entediato de esperar aqui Amor, olha Vamos deixar eles lá mesmo Eles estão precisando mesmo daquela terra Eles têm filhos e a outra casa deles tava já caindo É melhor deixar Eu fui lá conversar com eles e senti até pena É melhor deixar quieto, deixar quieto Você Sempre sentimental, né? Você tinha que estar lá pra você ver Sei que seu coração não ia amolecer porque você não é assim Mas Todo mundo passa por necessidades Mãe, eu quero fazer a piscina ali Não Eu tô falando Não Deixa eles lá Você tá me entendendo? Tá bom Ok Pode ir andando pro carro Já eu chego lá Tá? Tá bom então Até parece que eu vou desistir assim fácil Com licença Tudo bem? Opa, meu senhor Tudo bem sim O seu esposo da? Geise Da Geise Eu vi você mesmo com ela Geise já foi, viu? Você tá atrás dela? Sim, eu tô pra ela ali Aliás, foi ela que mandou esperar Mas eu vim aqui com outro propósito Trazer uma péssima notícia Péssima notícia? Sim O que aconteceu, meu senhor? O doutor Derek, ele falou Que ele não quer mais casa de taipa aqui Na fazenda Essa casa que nós estamos construindo vai ser de taipa Sim Por isso que eu vim aqui avisar antes de fazer Ele só quer de tijolo Mas faz seis meses que nós estamos lutando por essa casa aqui E nós não temos condição pra fazer uma casa de tijolo Nós não temos dinheiro, meu senhor E a casa que nós estamos morando está caindo Nós temos dois filhos pra criar Cara O problema é seu Eu só obedeço a ordem Tá? Mas por favor, fale com o doutor Não Não passo por cima das ordens dele Mas eu sou tão humilde pra vocês Que eu trouxe esse tijolo aqui, ó Pra ajudar Pelo menos um Eita, cara, caiu Mas meu senhor É centenas de tijolos pra construir uma casa O problema é seu Você tem um mês Tá? Se você não conseguir fazer a casa de tijolo durante um mês Pode ir embora Tá? Não se esquece Um mês Amor E agora? Deu manchar tudo isso Seis meses de trabalho Por que o doutor fez isso com a gente? Ele disse que esse pedaço de terra era nosso Ninguém ia mexer Olha amor, consegui Consegui o que? Agora não vai conseguir construir a piscina Como assim? Nosso plano deu certo Nosso plano? Sim Eu construí a piscina ali na entrada da fazenda Eu não acredito Você pegou de volta a terra, foi? Não, eu só falei que o seu pai disse Por que você fez isso? Porque eu quero aquele pedaço de terra pra fazer a piscina Mas eu falei pra não se meter sobre isso Pelo amor de Deus, você não entende Então relaxe Aqueles matudos caíram direitinho Eu não tô acreditando que você fez isso não Olha, eu falei tanto, tanto, tanto E não entrou na sua cabeça, né? Nossa, pelo amor de Deus Olha, fica aí, tá bom? Não tô cansada já Não, espera aí Alô, pai? Bença? Sim, tá tudo bem, sim Olha, você não sabe o que aconteceu Oi, gente Dona Geise Por favor, vai embora Eu não quero falar com a senhora Depois de tudo que seu pai fez contra nós Você ainda vem falar comigo? Dona Geise Trabalhei tanto para seu pai Me dediquei, me esforcei E é assim que ele me agradece Ele proibiu de eu fazer uma casinha Pra mim, pra minha esposa morar Nossos filhos De Taipa Não, eu não quero ver ela não Seis meses eu trabalhei naquela casa ali, ó Ele proibiu Gastei tanto ali, né? Tudo que eu tenho, gastei Dona Geise Seu pai não tem coração Se ele tivesse, ele ia entender Que a minha família tá correndo risco A casa tá caindo Eu entendo pelo que você tá passando Entende não, Dona Geise Entende não que não é só que tá passando, não Amor, vamos embora Já deu Olha, espera Eu sei que apesar de tudo Eu posso mudar tudo isso Pode mudar tudo isso? Posso Eu vim aqui Não pra destruir seus sonhos Eu vim aqui pra te dar uma notícia boa Notícia boa, Dona Geise? É É impossível nesse momento Nada que essa palavra vai me ajudar E nada Vai, você vai ver É um presente Que eu quero dar pra vocês Presente? Sim É um presente Mas Eu não posso trazer esse presente até aqui Mas eu preciso me acompanhar No caso de vocês Levanta-se Dona Geise Eu não tô entendendo nada Bom, deixa eu te explicar Essa casa aqui Era minha Porque eu ia morar com o meu esposo, né? Mas assim A gente já tem tudo que a gente precisa E não precisa de tanta ambição desse jeito Então eu pensei Em presentear ela pra vocês Sério, moça? Você tava brincando, né? Não A senhora vai dar uma casa dessa Enorme Bonita Pra nós Exatamente Certo Certo, Dona Geise Essa casa é nossa Uhum É Não precisa ficar fazendo tanta pergunta Já já a gente traz os papéis Os documentos Pra você assinar e passar a casa pro nome de vocês Espera aí Espera aí Essa casa é nossa E o resto da reforma ainda é por conta do seu pai Exatamente Vai ficar tudo do jeito que vocês querem Só mandar as ordens Vai ficar tudo Em um lugar Em um lugar Sério, Dona Geise Uhum Vocês merecem Tem que recompensar, né? Também Pelo que aconteceu Muito obrigado, Dona Geise Muito obrigado Muito obrigado mesmo Não é de quem? Ouviu isso, amor? Ouvi A casa agora é nossa Amor, você tava na onde? Tava ali conversando Ah Tá ficando linda na nossa casa Tá, tá ficando linda Mas não é mais nossa casa Não? Como assim? Eu dei essa casa pro casal, ó Você fez o quê? Uhum Amor Você deu nossa casa Com dois pés rapado Eu tenho meus motivos, né? Outra Eles mereciam Já passou por muita coisa Amor Põe uma coisa na tua cabeça Você não gastou muito dinheiro nela Já te falei Eu tenho meus motivos Eu tenho meus favoritos